Oi galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rosito Games e é essa e a gente vai abrir a parte 2 da gente abrindo um pacote de figurinhas Fala galera, tudo bem? Olha aqui ó, pegamos mais algumas figurinhas, a gente tá colocando logo, tá legal? Então, Juan, e a pergunta que não quer calar, será que dessa vez vai vir alguma figurinha lendária? Uma rara, uma legenda, vamos torcer pra isso né? Vamos lá, chacoalhou, abrindo a continha, eu chacoalho e você abre Vamos lá, Juan, ó, papai abriu aqui, certo? Deixa eu já deixar aqui no jeito, vamos puxar pra ver o que vem de figurinha, vamos lá, abre aí Abremos aqui então nosso primeiro pacotinho de figurinha, certo? Fala o nome Vamos lá, nós pegamos aqui a primeira seleção, que é a da Coreia, certo? Vamos colocar aqui Fala o nome Depois a gente fala os nomes Pegamos mais um outro jogador aqui, Juan, que é um jogador de Senegal, certo? Um jogador de Senegal Pegamos um outro jogador aqui, Juan, que é um jogador da Croácia E essa aqui, ó É o brasão da seleção da Suíça Suíça Muito legal essa daqui, né? Aham Tá uma figurinha dourada, ainda não é uma rara, mas já é uma dourada, já tá valendo a pena pelo saquinho, hein? E o último jogador que a gente pegou aqui, Juan, foi um jogador da Argentina 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 costuma ser um grande adversário, hein? Vamos secar Vamos lá Pega o secador Juan, vamos abrir mais um, certo? Sim, mais um E aí não há um tipo de... Aquela mesma tática Mais um especial, ó Juan! A primeira Olha que legal essa daqui Qual que é? Essa primeira que também é uma especial Ela é parte, Juan Da taça Da Copa do Mundo Muito legal essa daqui, hein? Deixa eu achar a página da Copa Deixa eu achar a página Isso, depois a gente vai abrir tudo primeiro Depois a gente cola, tá legal? Que nem daquela vez Ok Vamos lá, ó Daí pegamos mais um jogador aqui da seleção do Japão Japão Olha aqui, mais um japonês, mãe Vamos lá Ainda bem que não é o Altanaka, né? É, o Altanaka a gente saiu daquela vez Ó, daí pegamos aqui, Juan A escalação do time da Croácia Legal também Isso é legal, a gente também não tem, hein? Croácia É, Chico Não falamos tudo Não, não, não Legal no México, né? E a última desse pacotinho aqui, Juan É mais um jogador Do País de Gales Joi Joi, lembra desse dragãozinho aqui que você falou? É o País de Gales, hein? O País de Gales O País já abriu esse daqui Vamos lá Quando a gente vai diferenciar aqui, Juan Conseguindo abrir mais uma, certo? Abremos aqui mais um pacotinho, certo? Colocar um lixinho aqui Deixa o óbvio Vamos abrir essa daqui, Juan Olha lá, ó O que será que vem nessa daqui, Juan? Ó Vamos lá Pegamos um jogador aqui da equipe de Camarões, certo? Eita, eita Vai vir um Legendes Aqui, ó Como assim vai vir um Legendes? Aqui, ó Mentira Ué Isso aqui O que será que você vai fazer, Juan? É um Legendes Uma figurinha extra? É um Legendário Ah, mentira É diferente, Juan Ó Ó como é que é a parte de trás das outras Olha como é que é a parte de trás dessa Mas, de verdade É uma Legendária Será que é uma Legendária, Juan? É uma Legendária, sim Não acredito, cara É uma Legendária Meu Deus Será? Peraí, peraí Peraí, peraí Será que veio? Pua O que é isso aí? Cara, não tá acreditando, pessoal Achamos a Legendária do Neymar, filho O Neymar Olha que legal O menino Neymar, eu não acredito, cara Imagina, Lu Imagina Em todos Viram Imagina Em um pacotinho Vim todos os Legendários Já pensou? Nossa, ele ficou impressionado Peraí, deixa eu pôr até Se arrumar aqui Que isso foi emocionante Peraí Conseguimos tirar a Legendária do Neymar Vamos lá Que ainda tem mais aqui, hein, Juan? É Ó Cara, que sorte Eu tô muito feliz Pegamos esse daqui Que é um jogador da Inglaterra Mas não é raro Certo? É ser normal Mas esse é um Legendário Você é louco É o Neymar Legendário Tô nem conseguindo me concentrar aqui Peraí Essa outra aqui, filho É um jogador da Espanha Espanha Certo? Pegamos mais uma aqui Do E se tirar mais uma Legendária? Será que tira? Ainda tem mais pacotinho ali pra abrir Ainda tem Ainda tem mais pacotinho ali pra abrir É um jogador dos Estados Unidos Certo? Uhum E tiramos um aqui também É Esse daqui não é Legendário Mas é craque, hein? É craque Luca Modric Tá croácia, hein? Esse aqui é perigoso É bom o Brasil tomar cuidado com esse aqui, hein? Vamos fazer assim Vamos deixar essa Especialmente É o menino Ney Esse aqui tem que ficar destacado aqui, ó Aqui Destacados Certo? Ficou aí Destacadinha Enquanto os outros estão aqui Caramba, que sorte, hein, Juan? Caramba, hein? Essa foi da hora Essa foi da hora Vamos lá Vamos ter uma segureza aqui, filho Ó Essa foi muito da hora Mais uma rasgada aqui Certo? Vamos ver se vai vir mais uma Vai com uma Legendária Vamos torcer, hein? Ó, vamos lá Legendária A próxima O papai tá até emocionado Eu também tô emocionado Vamos lá A próxima que a gente tirou aqui, filho Vamos lá Deixa eu ver Tiramos um jogador Dos Estados Unidos Certo? Onde? Pegamos uma próxima aqui A gente fala o nome Depois de colar, tá bom? É o Giovanni Retiramos também um jogador aqui Da Arábia Saudita Certo? Toma, Brasil! Pegamos mais um aqui, filho Da Holanda Mais um jogador da Holanda E pegamos mais um aqui Receba Receba Coréia Certo? O último Mais um jogador de? Gana Gana Certo Claro, deixa eu colar Jogador de Gana, certo? É o Félix Ah, legal Vamos abrir mais uma, Juan? Pessoal, inicialmente a gente abri 20, né? Tipo, 20 figurinhas Mas Eu tô tão feliz Que a gente vai abrir mais Como a gente tirou a rara, né? Vamos abrir mais um pacotinho aí, Juan Vai que vem mais outra, né? Então vamos lá, ó Vamos abrir mais uma aqui A última, hein, Juan? Poderia vir mais uma Mais uma rara, hein? Eu podia abrir mais uma Quem será que pode ser Um outro jogador raro? O Neymar É o nosso jogador raro do Brasil Sim Da Argentina A Argentina é o Neymar raro A Argentina provavelmente deve ser o Messi, né? O Messi é craque também, hein, Juan? Sim, o Messi é craque Pode ser o Messi Vamos lá Papai Vamos abrir um próximo aqui, filho Papai O Neymar raro a gente já tirou, né, papai? Já Conseguimos tirar o Neymar raro, hein? Sim, conseguimos tirar o Neymar raro Então vamos lá, filho, ó Abrimos mais um pacotinho aqui Pegamos um jogador aqui de Marrocos Certo? Pegamos o próximo aqui Que é o jogador da Alemanha É o meio campo da Alemanha, certo? O próximo aqui é da Inglaterra, Juan Certo? Mais um meio aqui da seleção da Inglaterra Vamos lá que pegamos mais um aqui Da Espanha, certo? Mais um jogador da Espanha E o último aqui da noite É um jogador da Holanda Certo? Mais um jogador da Holanda Patrocinado pela Nike É isso aí Que legal Juan Depois da gente ter pego aí Uma figurinha legendária do Neymar Agora é hora de colarmos o nosso Olá, Juan Agora a parte mais legal Que é colar as figurinhas do álbum Certo? Vamos começar por essa daqui, pessoal Que é parte da taça da Copa do Mundo É o 3 A tão cobiçada Copa É a página 3 O Juan já achou aqui Será que é a página 3, filho? Vamos entrar aqui no sumário Que eu acho que não é a página 3 não, hein Aqui, ó Sempre a gente pode pegar pelo código, pessoal FWC FWC, certo? É A gente vai abrir na FWC Que é a página 1 Ah, legal Olha a primeira página, hein Isso aí aqui, né? É, isso aí Juan Nós pegamos a FWC número 3 Cadê a número 3? Qual que é? FWC Número 3 Cadê o 3? Dessa página? É Isso aí Bora lá colar A tão cobiçada taça da Copa do Mundo Será que o Brasil traz ela, Juan? Eu acho que sim Eu acho que sim, hein Vamos torcer pra isso, né? Vamos lá Colamos aqui Metade da Taça da Copa do Mundo Certo? Que legal, hein? Essa é bem bacana, hein, Juan? Ó Vamos começar pelas especiais de novo aqui, ó A gente pegou essa daqui também, pessoal Que é a da seleção aqui da Suíça, certo? Vamos abrir aqui na página da Suíça, Juan Suíça É a página 62 Deixa eu ver Peraí, tá chegando na 62 Deixa eu ver a 62? 62 Tá lá pro fundo, hein? Ó 62 Suíça Ele é o jogador, Juan? É, número 2 Onde é que tá o número 2? Não é o jogador, é o... Como é o... Como é que fala? Número 2 Opa É o brasão, né? É o brasão da Suíça, hein? Vamos lá Olha a coluna aqui Cama de campeão Tira isso, lógico Pegamos então aqui o brasão da seleção da Suíça Suíça Vamos colar Certo? Isso aí, Juan Vamos para a próxima Tchau Tchau, tchau. Pessoal, já colamos as nossas figurinhas e eu estou muito feliz que a gente tirou o Legendário. Legendário, filho. Que legal, que sorte, hein, filho? Hoje a gente mandou muito bem nas figurinhas, né? Sim. É isso aí. Merece muito like e se inscrevam. E a gente quer chegar em 20 mil, 1 milhão de inscritos. Uau. Ó, e o menino Ney, menino Ney, acreditamos em você, hein? Você vai ajudar a trazer a Copa pra nós, né, Juan? Boa. E, pessoal, não percam o próximo vídeo que a gente vai abrir mais figurinhas, né, filho? Dá tchau pro pessoal. E quem gostou desse vídeo, Juan... Se inscreve no canal e deixa o joinha. Até mais, pessoal. Tchau.